Não digo que está bom ou ruim, mas é um sistema muito eficaz nesse respeito. Evidentemente, podemos comparar. Cada ano na China, o orçamento militar aumenta um 12%. Nos Estados Unidos, podem ver isso? Estados Unidos continua sendo um poder militar enorme. Tem um poder científico militar e tudo isso. Continua sendo um país muito poderoso, mas podem ver que a China pode aumentar e tudo isso. Assim, falando das dinâmicas atuais, são dinâmicas muito políticas. Falando de dinâmicas políticas, significa, de um lado, aspectos como de classe ou de interesses de várias classes num país, mas também tem o aspecto internacional, que é tão importante como o outro aspecto em cada país. Falando da... Boa noite, professor. Falando dessas dinâmicas políticas, especialmente na Europa hoje. Uma das consequências políticas da crise iniciada em 2007 é o crescimento de partidos de extrema direita. Do sistema de quê? Do sistema de... Crescimento de partidos de extrema direita. Ah, sim, sim, sim. E na França a gente vê isso hoje, na Inglaterra também, na Grécia, já parlamentos de países com representantes neonazistas. Na Ucrânia se viu isso agora também. E do lado da esquerda, além da crise da social-democracia, não se vê também mais uma esquerda mais radical ganhar espaço. Então, qual é o... Na sua opinião, qual é a dificuldade da esquerda hoje para dialogar com a população sobre o que está acontecendo? Isso se deve à história mesma de todo o movimento operário na história do mundo. Isso se deve ao, mais bem, ao movimento de emancipação que começou, não sei, no século XVIII, com a Revolução Francesa e outros acontecimentos. Bem, temos uma história. Esse movimento, originalmente, é um movimento para a emancipação. E, depois, um verdadeiro movimento operário e, como sabem, o projeto socialista e os países que se reclamavam de Marx, do socialismo e do comunismo e tudo. E tudo isso fracassou. Fracassou completamente. Assim, agora, nos encontramos numa situação de... Perdemos as utopias. E, agora, temos o discurso da Margaret Thatcher. Não tem alternativas. Não tem alternativas. E, assim, para recuperar esse fracasso. Porque, para mudar, realmente, o mundo numa direção de progresso, se necessitam utopias. É muito importante. Agora, falando com as pessoas num país como o da França, não podiam imaginar outro mundo que o mundo capitalista. Pode ser um capitalismo um pouco social-democrata, talvez. Mas, mesmo agora, acho que é em todos os países que o neoliberalismo colocou todos os trabalhadores do mundo numa situação de concorrência. Assim, falamos de... Na França, falamos de competitividade. O que significa que, na França, uma hora de trabalho. A média do custo de uma hora de trabalho na França. É 28 euros. Na România, 4. Assim, como competir? O que significa competitividade? Não tem sentido. Ou vamos diminuir o poder de compra dos trabalhadores num país como a França. É impossível competir. Mas todas as direitas do mundo têm um discurso comum, que é diminuir o custo do trabalho. Evidentemente, no contexto de uma globalização econômica, no sentido de livre comercio, no sentido de livres movimentos de capitais e tudo isso, não tem alternativas, evidentemente. Temos que diminuir o custo do trabalho. Porque, senão, as pessoas estão como na França agora, perdendo o seu trabalho. Assim, estamos numa... É um tipo de desesperança ideológica nesse sentido. E, no caso da França, por exemplo, temos um partido de esquerda dura. A França é de esquerda. E esse partido nas eleições pode conseguir como um 10% de votos. Mas, de outro lado, temos o partido de extrema-direita, Le Pen, que pode conseguir como 15%. Mas o programa da extrema-direita é exatamente o mesmo programa econômico que o programa da esquerda radical na França. Todos. E todo idêntico. Vamos acabar com o euro, vamos sair com o euro, vamos sair com a independência da França. O Banco Central vai pagar as dívidas dos governos, porque é um aspecto atual da crise. É o problema das dívidas dos governos, evidentemente. Mas, tem o programa da direita dura, tem outro aspecto, que é o aspecto nacionalista. Que significa a imigração, todos esses problemas. Muitos, muitos trabalhadores na França, agora, têm esse sentimento, que estão perdendo seu trabalho por causa da imigração, que é importante no caso da França. Assim, o partido de extrema-direita, de um lado, tem um programa econômico radical, igual ao programa da esquerda dura, mas, plus, outro aspecto, que é o aspecto nacionalista, são os estrangeiros que colocam um programa. Assim, votam para a direita, a direita dura. Professor, as crises econômicas, elas são cíclicas. A cada 30, 40 anos, uma nova crise econômica vem. O senhor assinala no seu livro as de 1890, as décadas de 1930, 1970 e a atual. O que diferencia a atual crise das anteriores, principalmente sobre a de 1930, da década de 30? Bem, primeiro, falando de crises, temos que cuidarmos um pouco, porque o capitalismo entra numa recessão cada cinco anos, ou mais ou menos. Agora, estamos falando de crises estruturais, que são crises grandes, que podem durar como dez anos ou mais. Porque a crise atual nos Estados Unidos e na Europa vai durar muito, de fato. Bem, e as diferenças são assim. De fato, temos dois tipos de crises estruturais. Primeiro, a crise do fim do século XIX e a crise da década de 70 foram crises de rentabilidade do capital, no sentido do declínio da taxa de lucros. Significa que o capitalismo não pode respirar, porque não tem lucros e tudo isso, não sei como dizer, se afogam ou algo assim, que não podem respirar. Mas temos outro tipo de crise, que é como a grande depressão e a crise atual, que são crises nas quais o capitalismo explode. É muito diferente. É o contrário, de certa maneira, que o capitalismo explode. E, neste caso, temos um componente financeiro muito importante. No caso da crise do fim do século XIX ou da década de 70, crise financeira, nada de nada. No caso da grande depressão e da crise atual, temos um aspecto financeiro muito importante. Isso não significa que as causas são causas financeiras, mas temos esse aspecto financeiro. Assim, são crises muito diferentes nesse respeito. Mas, entre, evidentemente, sempre temos essa história e a diferença. Apesar de ser duas crises com mecanismos básicos semelhantes, a crise atual não foi uma grande depressão. Por que não foi uma grande depressão? A razão é muito simples por causa das políticas. Porque, no caso da grande depressão, como sabem, esperavam como três ou quatro anos antes de realmente ter políticas fortes. Mas, no caso da crise atual, em 2008, no fim de 2008, políticas muito fortes emprestamos para as instituições financeiras, também o déficit orçamentário enorme, enorme, enorme. No ano, só no ano 2009, nos Estados Unidos, a dívida do governo aumentou de 37%. Isso é algo completamente diferente do que aconteceu na grande depressão. E, por isso, essa razão evitará uma depressão tão grande. Mas, de fato, sim... Ali é que houve uma grande crítica a estes modos facientes de governos, que as grandes empresas, os grandes monopólios financeiros, sempre defenderam quase que um lecifer, o liberalismo. Deixe-nos fazer. Mas, na hora da crise, a viúva teve que rapidamente sair em socorro de todos e se endividar a esse ponto, a custa de quê? De menos benefícios sociais, previdenciários, etc., para a população como um todo. É uma contradição muito forte do neoliberalismo nesse sentido. Sempre é assim. Mesmo no caso da grande depressão, por exemplo, no ano 32, no ano 32, os grandes bancos que não queriam uma intervenção forte do governo noito de Osso Péu, mas chegaram para falar com o Roosevelt, para dizer agora tem que fechar completamente todo o sistema financeiro. E depois vamos abrir de novo, porque era uma catástrofe total. Assim, de um lado, sim, tem a sua ideologia, que é uma ideologia de laissez-faire, como dizemos em francês, que o governo não atua fortemente. mas quando estamos em uma situação de perigo, aqui necessitam o governo e o governo vai agir. Sempre é assim, sempre é assim. Professor, peço licença agora, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo, nós voltamos na sequência. Continua fala. Frente a Frente a Frente a Frente